Neste Natal, encontro três grandes razões para sorrir. O Clube do Livro SIC tem para si três livros que são um sucesso. A Vida de Jesus, uma obra imprescindível com imagens inéditas. Siga todos os passos desta vida surpreendente. O Meu Médico de Família, o Guia de Saúde do Dr. Pedro Lopes, fácil de ler e consultar por toda a família. A Agenda de Maria Helena 2014, a sua companhia diária para o próximo ano. Com os conselhos e a fé de Maria Helena. Clube do Livro SIC. Em cada livro, uma lição-vida.